Caros amigos, estou na maior felicidade. Realmente foi um sucesso retumbante o lançamento do livro Música no Museu 25 Anos, Uma Vida. A livraria da Travessa é lotada, acho que mais de 300 pessoas, então foi um registro importante e o prestígio que a gente teve da presença de tantas pessoas, desde músicos, público, personalidade da vida social e política do Rio de Janeiro, juízes, desembargadores, enfim, pessoas que estão ligadas, que fazem parte da história do Música no Museu. Todos estiveram lá, o público, várias pessoas que assistem nossos concertos foram muito carinhosos e ficaram lá até o final, apoiando, quer dizer, então a gente fica muito contente quando uma obra como essa, que retrata uma história de vida, quer dizer, um quarto de século de atividades ininterruptas do Música no Museu, que foi a cidades do Brasil de norte a sul, capitais e cidades emblemáticas, e que foi também a cidade de países de todos os continentes, quer dizer, é uma história, realmente uma história de vida, e eu que tive o privilégio de lançar essa ideia e levá-la adiante, então, por tanto tempo, fiquei muito contente por ter tido essa receptividade, e fora os carinhos das mensagens que recebi, quer dizer, foi assim um marco importante na minha vida. Então eu queria agradecer a todos por essa participação, e quero continuar, o Música no Museu 2024 já está pronto, já vamos começar em janeiro, e a vida continua. Muito obrigado a todos vocês.